para cá. E a gente queria pedir muitas desculpas para vocês por isso, porque a gente anunciou o lançamento do livro. Mas, o Marcelo está aqui hoje para conversar com a gente sobre outros temas, e o livro chegará amanhã. E o livro chegará amanhã aqui no Cifa. Eu imagino a cara que a gente vai olhar para o correio, que ele nem imagina desse atraso. Mas a gente quer, quem tiver o interesse, vai estar disponível no Cifa. A gente faz uma lista, uma folha, quem tiver interesse, aí quando chegar no Cifa, eu mando uma mensagem, a gente manda uma mensagem, fala, ó, vem buscar o livro. E aí, acerta no Cifa mesmo, e depois a gente devolve para o Marcelo. Então, hoje a conversa nossa é uma roda para a gente conversar sobre sociedade, sobre igreja, sobre os desafios contemporâneos do nosso povo, e, sobretudo, um alimento nosso para a caminhada. E aí, eu converso. Bom dia a todos, a todas. Para mim, é uma alegria grande estar aqui com vocês. Andressa também veio comigo. Ele é professor de matemática, é uma pessoa engajada nas comunidades, lá no Recife, lá em Camarajito. E eu deixei coisas importantes para vir para cá. E eu queria dizer isso, com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, por essa comunidade, por essa paróquia, pelo Pai Paulo, que já conheço já faz tempo, pelo menos uns 30 anos, uns 25, 30 anos, né? E também o Eduardo, que já encontrei em vários outros encontros. E, por quê? Porque é muito importante, vocês estão retomando o caminho da igreja primitiva, do primeiro movimento de Jesus, o movimento de resistência aos impérios do mundo. E essa comunidade aqui representa isto. Então, não é fácil e nem é muito comum. Às vezes, a gente vive isso sabendo que é assim, e, às vezes, a gente vive isso meio sem saber. Então, é importante a gente conversar para saber mais, né? O que significa essa resistência? O Eduardo falava agora da questão da providência. O problema pior não é que os pobres, quer dizer, é claro, é um problema gravíssimo, que os pobres sejam atingidos em seus direitos. Eu nem sei o que é pior, se é isso, ou se é que eles, atingidos em seus direitos, ficam a favor dos que tinham os direitos deles. A minha impressão, atualmente, sabe qual é? É o da barata que, querendo fugir do agressor, se esconde debaixo da bota, se esconde debaixo da sapato que esmaga. Parece que o nosso povo está fazendo isso, não é assim? Aí a pergunta qual é? É qual é o papel das igrejas? Qual é o papel da nossa igreja? E aí é por isso que essa paróquia é importante, porque essa paróquia não é das que ficam quietas, é das que mostram que a fé se vive neste momento, neste serviço de abrir os olhos do povo, de ajudar as pessoas a distinguirem o que é certo e o que é errado. Há uma profecia do profeta Jeremias, na Bíblia, que diz assim, eles trocam a justiça pela injustiça e o bem pelo mal. E quando dizem, isso aí é o certo, você vai ver que é o errado. E chamam de certo o errado e de errado o certo. A minha impressão é que nós estamos vivendo isso, não é? Então, nesse sentido, a profecia qual é? É a de ajudar a abrir os olhos, distinguir e trocar os padrões, está certo? Estou indo para começar. Uma alegria muito grande estar com vocês. Então, eu vou dar início assim. O motivo desse ano da Festa do Sol do Carmo, está aqui no livro ali, são os 40 anos de Puebla. Então, são 40 anos que se passaram, muitos não viveram em Puebla, né? Na juventude aqui. Nós vivemos, Marcelo participou, inclusive, de vários debates. Então, eu gostaria que o Marcelo pudesse fazer um abenço para nós dessa caminhada de 40 anos da igreja, né? Uma caminhada que a gente acalentou, e bastante, né? A gente derramou sangue a partir também de tudo aquilo que o povo dizia. Então, eu queria, na primeira pergunta aqui, que ele contextualizasse para nós, Puebla, no dia de hoje. Eu tenho a impressão que a gente compreender Puebla, a gente tem que compreender mais para trás. E o mais para trás é Jesus, é o movimento de Jesus. Todos os cristãos, todas as teologias, todas as espiritualidades cristãs, estão de acordo com uma coisa. Se pergunta assim, qual foi a missão de Jesus? O que é que ele veio fazer? Aí todo mundo diz, Jesus é o salvador. Salvador significa o quê? Que salva, que liberta, que tira de uma situação ruim para uma situação boa. E ele veio anunciar o reino de Deus. Só que, na interpretação, isso tem, é como quando eu falo em manga. Eu gosto muito de manga. Assim, imagina que é manga fruta, né? Mas eu posso estar dizendo que eu gosto muito de usar roupa com manga. Né? E vocês têm que perguntar que manga ele está falando. Então, a linguagem é assim. Ela é... E aí as pessoas entenderam, é o céu depois da morte. Mas, quando a gente lê os evangelhos, a gente descobre que, na cultura de Jesus, não existia isso. Não tinha essa cultura. Porque, quando eu digo cultura, é porque ele tinha que falar numa língua, falar de um modo humano, falar que as pessoas compreendessem o que é que ele estava dizendo. E aí o reino. Porque hoje existe reino, não. Existe a rainha da Inglaterra, existe lá na Espanha ainda, o rei da Espanha. Talvez em outros lugares, por exemplo, pelo mundo. Mas, praticamente, não existe mais reinado, não existe mais monarquia. O que existe no mundo hoje é república. De um jeito ou do outro, errado ou certo. É mais democrático ou menos. Mas é monarquia, é república. Então, se fosse traduzir aquilo que Jesus falou para o mundo de hoje, qual seria? Seria um programa de governo. Jesus trouxe para o mundo um programa de governo. E um governo através do qual Deus governa o mundo. Só que Deus, qual Deus? O Deus que as pessoas escrevem no vidro do carro, esse foi Jesus que me deu. Aí você diz, puxa, se ele deu um carro de luxo para você e não deu um carro de mão para esse aqui, que está na estrada sem nada, que Deus é esse? Qual é o Deus de um rapaz que chega no aeroporto de Congonhas depois que o avião da VASP caiu e ele chega um pouco atrasado e diz, graças a Deus, Deus me salvou. Porque eu vinha nesse voo e o trânsito me atrapalhou, né? Aí 89 pessoas morreram e ele se salvou porque Deus, né? Há pouco tempo atrás, minha irmã Penha, com quem eu moro, estava numa UTI, entre a vida e a morte. Aí eu entrei lá e eu me vivo com ela, moro com ela, dependo dela até. Então, para mim foi natural aquela coisa do povo, de qualquer pessoa católica, né? Cristã, de dizer, meu Deus, por favor, salve minha irmã. E, de repente, eu olhei assim, tinha uma senhora do lado de cá quase morrendo, tinha 18 leitos na UTI. E aí, de repente, não veio essa pergunta. Eu tenho o direito de pedir, quer dizer, olha, me proteja ser um governador que o importante é ter pistolão. Sabe o que é pistolão, né? E aí ele protege esse cara, não protege aquele de lá porque ela é minha irmã, eu tenho mais prestígio, então eu vou pedir ao governador que arrume a coisa para mim. Você. Porque a sociedade é assim. se ele for pai de dois filhos de 18 anos e os dois filhos entrarem no vestibular e o vestibular tiver 30 vagas, 40 vagas e são 3 mil pessoas para fazer vestibular, um irmão vai competir com o outro. Não é assim a sociedade? Então, aí, o governo de Deus é trocar isso, é mudar isso. É dizer, Deus está escolhendo o que está por baixo. E Jesus diz em todo lugar, de todo jeito, que está parado no evangelho de hoje. Entendeu? Só que as igrejas trocaram isso. Por quê? Porque elas se uniram ao império. Ao império romano, depois aos impérios da Europa. Como é que o cristianismo veio para cá? Aqui é Itaquera, um lugar indígena, né? Itaquera. A irmã que nos trouxe no carro estava dizendo que é pedra dura, né? Então, mas como é que virou isso que virou hoje? Aquele edifício, tudo. é porque o império português que veio trouxe os missionários e trouxe para quê? Para falar contra eles? Para dizer para eles que estavam injustos? Não. Trouxe para ajudá-los em nome da fé, em nome de Deus. E aí, eu cresci numa cidade e numa região que Santo Antônio é oficial do exército português, que São José no Maranhão se chama São José de Botas, Botas de Coronel. Entendeu? Então, por que eu estou contando isso aqui? Porque no concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, um homem simples, pobre, camponês, filho de camponês, do norte da Itália, que virou Papa, homem conservador, um homem assim, bonachão, mas ele disse, meu Espírito Santo, me inspirou a chamar todos os bispos do mundo para discutir a fé e dizer que isso tem de mudar. E aí, o concílio Vaticano II fez assim, tchuuu, não é? Só que, quando o Papa é de direita, tudo que é de padre, de bispo, de católico, diz ele, falou, acabou. E se disser assim, nós temos que ser justos, tem que dizer, porque o Papa mandou. Não é porque Jesus disse, não é nem porque eu, como pessoa humana, sinto que tenho. É porque o Papa mandou. Agora, quando o Papa não é de direita, não precisa nem de ser de esquerda. Entra por aqui, sai por aqui, a vida continua igual. Então, o João XXIII era um homem de Deus, e disse, a fé tem que ter, a gente tem que fazer duas coisas para viver a fé cristã hoje, senão a gente não vive. A primeira é voltar às fontes. O que é que é voltar às fontes? É retomar o cristianismo primitivo. É retomar as fontes da fé. É um rio que ficou poluído, por exemplo, o rio Tietê, que passa aqui, em São Paulo, ou Pinheiro, poluído. Mas, se a gente chegar na nascente dele, ele está limpo. Não é assim ou não? Então, vamos voltar para a nascente. Voltar para a nascente não é uma nostalgia, não é a gente agora se vestir como antigamente. Não é. Não, não. É voltar ao espírito. Isso é a primeira coisa. Voltar às fontes. A segunda é atualizar, porque as fontes foram lá há dois mil anos atrás, no outro mundo. Isso que eu fiz agora para o negócio do reino. Todo mundo fala reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Mas, como é que o reino de Deus hoje vai ser monarquia? Ou vai ser a gente viver no inferno e, quando morrer, vai para o céu? É só isso? E Jesus disse que não. Que tem que ser procurar viver aqui no mundo, o que Deus criou o mundo para ser. Deus não criou o mundo para esse sofrimento terrível que todo mundo vive. Não é? Ou criou. Se ele criou, é ruim, é mau. É um Deus cruel. Mas não é Deus criar, me criar para eu viver 80 anos, 90 anos sofrendo horrores para depois ter uma aposentadoriazinha no céu. Não é? Então, nesse sentido, tem que atualizar, tem que ser capaz de falar para a humanidade de hoje e não ser museu. Isso foi dito no mundo inteiro, mas, num tempo, um povo aceitou de uma maneira, outro aceitou de outra. E, aqui na América Latina, os bispos se reuniram em Medellín, na Colômbia, em 1968. e eles aplicaram o Conselho Vaticano II e, esse é meu irmão e minha cunhada, não sei que estão chegando. Vem todos, não? Então, moram lá do outro lado do mundo, viajaram. Medellín foi o grande marco da igreja na América Latina. Foi a igreja que disse, neste continente, há uma injustiça, há um pecado, que não é o pessoal, não é pecado individual, fulano pecou, é o pecado do mundo. Como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na América Latina, o pecado do mundo é a pobreza injusta dos pobres, é a escravidão que continua, é o colonialismo que toma conta de tudo, é o império não de Deus, não o reino de Deus, mas o reino de um sistema que mata, que escraviza. E é isso que a fé nos pede de mudar, a partir de doutro, a partir de uma conversão de amor, a partir de uma espiritualidade profunda, é o Espírito Santo que guia a gente, mas se não for desta maneira, a fé não produz fruto, não é fecunda, é como uma planta que não dá em nada, uma árvore, uma mangueira, um cajueiro, sei lá, uma fruta daqui, que não tem nada, não tem fruta nenhuma, não dá nunca. Então, Medellín foi a grande inspiração para a Igreja da América Latina. Foi feita em 68, logo depois do Conselho Vaticano, o Papa Paulo VI teve presente e foi uma maravilha, foi um pentecostes da Igreja. 10 anos depois, o Papa tinha mudado, era João Paulo II, Puebla e a 178 e como houve essa morte do Papa, foi um ano de três Papas, morreu Paulo VI, veio João Paulo I, que morreu com um mês e veio João Paulo II e o João Paulo II mudou a Igreja, mas não mudou na direção do Papa João XXIII, mudou na direção da Polônia, quer dizer, cuidado com o comunismo, a esquerda toda é ateia, a Igreja tem que ser uma força muito importante, temos que retomar a coisa. Então, aí, Puebla foi feita um ano depois, em 79, e o ambiente da Igreja já era outro. E qual era o ambiente da Igreja? Era muito mais a preocupação de estar perdendo o fiel, de precisar se fortalecer, de dar mais força ao clero, esse era o assunto. Como é que consegue, por exemplo, uma sociedade que cada vez mais liga menos para a Igreja, dos países da Europa, os bispos todos se reúnem e dizem, olha, não vote no divórcio, não. Aí, no dia seguinte, o povo católico, todo mundo vota a favor do divórcio. Só no aborto é pecado. Mas, os médicos dizem, olha, vamos fazer na lei o aborto terapêutico, não o aborto, que a mulher, ninguém quer aborto, mas numa situação de vida e de morte. Aí, os bispos dizem, é pecado, é o povo todo vota a favor, 80%, 70%. Então, eles se apavoraram e disseram, vamos voltar à Igreja a ter prestígio, ter poder. O ambiente era um pouco esse. Entretanto, é por isso que a gente acredita que o Espírito Santo conduz a Igreja, mesmo neste ambiente, Puebla, que é o nome de uma cidade do México, já estive lá, Puebla de Los Angeles, uma cidade muito antiga, um centro de colonização dos espanhóis, dominaram os índios e fizeram cristianismo. Pois, neste lugar, que tem uma catedral lá de 1500 e pouco, muito bonita, os bispos todos da América Latina se reuniram em 79 e fizeram essa conferência. E essa conferência produziu um documento que, digamos assim, dava uma luz para a evangelização na América Latina. E, apesar de todo esse ambiente que eu acabei de falar aqui, o documento é positivo, é bom, no sentido de dizer que a evangelização tem que partir das culturas, tem que respeitar a cultura do índio, tem que respeitar a cultura do negro, se eu estou convivendo com pessoas que são de umbanda, de candomblé, de espíritas, eu tenho que respeitar e tenho que dialogar com isto. E se é a partir disto que a gente diz qual é a fé de Jesus. Então, e aí se falou pela primeira vez que Medellín nem falou em opção pelos pobres, diretamente, concretamente. Por quê? Porque ela falava em inserção, em ser uma igreja dos pobres e para os pobres. Quem faz opção pelos pobres, de certa maneira, está falando dos pobres na terceira pessoa do plural. Opção pelos pobres. Quer dizer, eu não sou pobre, não é? Porque se eu fosse pobre, como é que eu vou fazer a opção pelos pobres? Que pobre é isso? quando Jesus diz feliz os pobres, o evangelho de Lucas não tem de coração nem de espírito. É feliz vocês que são pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Aí eu vou dizer que eles vão fazer a opção pelos pobres. Eles estão no... Eles são pobres, eles estão vivendo na pobreza. Agora, quando a gente está falando de bispos, a maioria ainda morando em palácios, em casas de classe média alta, senhores com muito prestígio, social, político. Comendo do bom e o melhor. Comendo do bom e o melhor. Do melhor. Então, é claro que aí, quando eles falam dos pobres, é a opção pelos pobres. E ainda teve um pessoal conservador que dizia, mas e os ricos? A igreja não vai também trabalhar com eles, mas e o pessoal de classe média e como é? Vai deixar? Vai abandonar? A igreja agora vai ser só de pobre? Então, eles colocaram preferencial. Aí, os de cá diziam, não, não bote preferencial, não, coloca prioritário, porque não é só preferencial, é prioridade. Tem partidos pobres. E eles diziam, não, não, mas assim, fica partidário, fica parecendo político, vamos colocar preferencial, quer dizer, preferência pelos pobres, mas todo mundo, não é? Então, não entenderam que o amor, vamos dizer, quantas pessoas aqui são mães de família? Levante a mão. Muita gente, não é? Bom, quantos são pais? vários. Vários. Vocês são mães e pais. Vocês têm três filhos, ou dois filhos, ou quatro filhos. Os mais velhos têm mais filhos, os mais novos têm menos filhos, não é? É assim a sociedade. Então, tem um filho doente e dois sabios. Vocês vão mostrar mais amor por qual? vocês têm um filho sofrendo situações pesadas na vida e tem dois que estão muito bem obrigados. Vocês vão escolher qual para ajudar mais. Qualquer pai, qualquer mãe. Significa o quê? Que vai amar um e não amar o outro? Que porque opta pelo que está precisando, vai deixar o outro de lado? Não. Mas, porque o outro está numa situação. Então, é a partir da realidade. Mas, se eu não penso a fé desde a realidade, a partir da... Eu penso a fé no escritório de teólogo, estudando, e estou um pouco me lixando para o que está acontecendo na rua, então, eu digo, não, não, tem que amar todos igual. Não existe isso, não. Deus é bom, Deus é pai, Deus é pai de todos, do rico e do pobre, do que está bem, do que está mal e tal, que acaba sempre sendo o marido rico, do que do pobre. Então, o Poebla trouxe essa novidade para a gente, está certo? Se concorda comigo, eu estou meio estandarizado. Então, 40 anos, a igreja fez essa opção pelos pobres. Claro que, uma pergunta que podia fazer aqui é a seguinte, e daí? O que é que mudou? Como é que está agora? E aí, compete a cada um de vocês dar uma olhadinha, ver e dizer como é que a gente pode agir, não é? o Marcelo está deixando um encontro importante nacional em Natal que está acontecendo nesses dias, que é, acho que é o 30º, não é, Marcelo? O 30º encontro... É o 11º para celebrar os 30 anos. 11º encontro sobre fé e política. Esse binômio esteve muito presente aqui na década de 80, etc. E parece que daqui, da Zona Leste, desapareceu um pouquinho, não é? A gente ficou uma igreja, assim, mais de um lado fé, mas esse assunto não é legal. Então, eu queria que o Eduardo, que preparou uma pergunta também, depois de vocês falassem, né? E o Marcelo comentassem um pouquinho essas questões. Marcelo, então, parece que Puebla tem o seu mais duro desafio a partir de hoje, a espiritualidade latino-americana na conjuntura que a gente encontra. Só se nós... Só pegando a partir da formulação de Deus que vem escorrendo aí nas ruas, a partir de um governo como o nosso e de outros tantos governos na América Latina e em outros países do mundo, é correto afirmar que Deus no Brasil que nós temos hoje é um homem branco apontando uma arma para uma mulher negra na periferia? Esse Deus, acima de tudo, do Bolsonaro, é um monstro. se a gente quiser falar a linguagem da Bíblia, é um ídolo diabólico, demônio, porque a palavra diabo na Bíblia vem de um verbo grego que significa diaboléu, é a palavra, é o verbo dividir. Então, diaboléu, diabolo, diabo, é aquele que divide. quer dizer, se eu boto um contra outra pessoa, se eu crio divisão maior do que já existe de classe, de raça, se eu divido as pessoas no Brasil entre cidadãos e indivíduos, então, o meu Deus, ou eu que estou fazendo, é diabólico, quer dizer, é do diabo. Então, é, conta uma piada, é piada, viu, que o Papa João Paulo II morreu e chegou no céu e São Pedro deu a ele o direito de voltar para a terra porque ele estava precisando de dar um, fala uma palavra para os cardeais lá da cúria romana que ele tinha, principalmente o Ratzinger. Então, ele voltou e eles perguntaram como é que foi lá. ele disse, gente, eu nunca imaginei na minha vida. Você quer que você nunca imaginou? Deus? Puxa, mas você falou de Deus a vida inteira. Eu disse, mas eu nunca tive, nunca, nunca, passou na cabeça que eu ia encontrar Deus com uma menina negra e coxa andando é Deus. Por que que contaram essa piada na época? Para dizer que as imagens de Deus que nós temos vão contra a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando o Evangelho diz Deus assumiu a forma humana e Paulo diz foi obediente em tudo até a morte a morte de cruz, essa cruz de Jesus não foi só a forma dele morrer. Todo mundo aqui gosta muito da pração do Senhor morto, não é? O padre me diz que é uma pração enorme, bonita. Pois é, mas o Senhor morto é uma forma de falar que a gente revela em si o morto porque ele é Senhor, Senhor morto. Mas Jesus assumiu a forma de servo, não de Senhor, e em vida ele é o Cristo crucificado. Então, quando a gente tem a cruz na igreja, a gente não está apenas lembrando dele na morte, mas como experiência de vida e não porque ele gosta de sofrer. Eu, por exemplo, fui educado desde criança pensando que a cruz é quando a gente tem uma dor de cabeça, uma doença ruim, um problema na vida que disse a minha cruz. Não, não, a cruz é missão, é uma forma de viver a relação social em que eu me coloco com vocês, que vocês não podem, não devem e eu não aceitaria, me sentiria magoado se você me chama de Senhor, Dom, título de honra. Sinto magoado. Quer dizer, tem que me chamar de Marcelo, você, porque eu não chamo Marcelo de meu irmão de Senhor, eu chamo de você, de tu, porque eu venho de criança e ele não me chamo de Senhor. Então, como é que eu vou chamar você de Senhor, de sua excelência, reverendíssima, eminência, etc., né? Então, essa visão, isso aí é que é a questão de Deus. Deus não está em cima, está embaixo. Jesus disse, quando der um copo d'água a um dos pequeninos em meu nome, foi a mim que você deu. Não diz isso ou não? Isso. no julgamento final, o evangelho diz que o pessoal pergunta, escuta, a gente nunca te viu com fome, com sede, então não podia ter socorrido. Cada vez que vocês fizeram isso, só um pequenino, um pobre, foi a mim que vocês fizeram. E toda vez que vocês não fizeram, foi a mim que vocês não fizeram. Está certo? A gente está quase na hora, não é? Onde você vai dar uma palavrinha? Bom dia a todos e a todas. Aproveitando isso em relação aos livros, não só tem esse do Verso com o Evangelho de Lucas, mas Marcelo também trouxe outros mais antigos, mas que também está ao mesmo preço que vocês podem desejar adquirir. Podem procurar, acho que depois da celebração ou antes, no valor de R$ 35,00, não é isso? Aí temos o Conversa com o Evangelho de Marcos, temos a Festa do Pastor, a Noite do Maracá e Labirintos de Algos com Amor. Também, caso não tenha, aí o segundo Eduardo chega amanhã e a gente conversa com o Lucas. Espero que seja ressarcido, pelo menos o Frete. É verdade. Seria bom clarear duas coisas. primeira, porque tem poucos livros ali, cada um tem poucos, mas é como uma amostra. Se alguém se interessar para qualquer um, dá o nome para o Eduardo e diz, eu queria ter esse Evangelho de Marcos, que só tem três ali. Então, mas eu queria. Aí ele anota e pede ao Jonathan, que é o editor do livro, eles estão fazendo, é uma editora de Belo Horizonte, que é uma cooperativa cooperativa de jovens que estão fazendo livros não para ganhar dinheiro. Porque um livro que a gente faz pela Paulinas, pela Paulo, o autor não ganha nada, a pessoa que compra, compra caro e enriquece a editora. Agora, uma editora cooperativa como essa, a Senso, vende o livro pelo preço quase de custo e o preço que sobra, quer dizer, vamos dizer, um livro desse saiu por 15 e vende por 20, esses cinco é para fazer outro livro. Entendeu? Eles não estão ganhando dinheiro com o livro. Cada um deles vive com outra coisa, eles são professores, eles não estão interessados em vender livro. O livro é para fazer outro livro. Então, nesse sentido, quem compra colabora. Último aviso, os três que estão ali, aquele preto, labirintos, é o romance que saiu agora. A festa do pastor é romance, a noite do maracá é romance, os outros dois não. E aí, por que romance? Porque quando uma situação é muito delicada, a gente fala em parábolas, Jesus falou em parábolas, o evangelho de hoje é uma parábola. Então, os romances são parábolas da vida, mais do que a gente explicar. Às vezes, você entende melhor contando uma história do que dar uma explicação racional. Então, a festa do pastor é para quem estiver interessado em compreender melhor a espiritualidade pentecostal. O pastor é um pastor pentecostal. Quem estiver interessado em conhecer a espiritualidade indígena à noite do maracá. Estão vendo que tem o maracá indígena na capa. E esse ponto, a espiritualidade negra, espiritualidade afro. Então, são três. Esse que está uma avorezinha na frente é sobre os salmos da Bíblia ligados a orações de outras religiões e espiritualidades. E a conversa com o evangelho de Marcos, o Anderson é um dos autores, um dos autores comigo, é um diálogo, são quatro, cinco jovens, né? Então, é o evangelho lido a partir da vida de hoje, tá certo? E outra informação também, como muitos são blogueirinhos, Marcelo também é. Então, vocês podem encontrar o canal dele no YouTube como Irmão Marcelo Barros, IR. Marcelo Barros, aí vai ter lá vídeos toda semana que ele está postando, como também mensagem do evangelho. E, diariamente, ele manda um áudio de um minuto com texto sobre o evangelho do dia, mensagens diárias. Aí, quem desejar se interessar, eu posso dizer o número agora e também vou deixar com o Eduardo via WhatsApp, porque a grande maioria ainda tem o WhatsApp que o Telegram está sendo investigado, né? Então, eu vou dizer aqui o número, mas... Tem gente que não sabe o que é isso. Tem gente que nem sabe o que está sabendo agora, né? Aí, eu vou deixar também com o Eduardo. Aí, o número, quando vocês estiverem, vocês mandam o nome de vocês, da cidade, e diz que quer receber a mensagem que a Secretaria Comênica vai cadastrar, ou sei lá. O número é 81, que é o de Pernambuco, 9594-4831. Diz de novo. Vou repetir. Tem no blog também, não tem no blog? Tem, tem no blog, sim. O número é 81, que é o Código do Estado, 995-94-4831. 95-94-4831. Aí, lá no blog, tem o site dele, Marcelo Barros.com, também temos o Facebook e o Twitter. Também tem lá no canal do YouTube, tem lá, dizendo as outras informações. E qualquer outra coisa, vocês podem procurar, se hoje, né? tem eu ou o Eduardo para a gente tirar as dúvidas, qualquer coisa. É, o Eduardo resolve tudo aqui. Menos o Correio. Vamos fazer uma... Faz, gente. O Correio é o seguinte, né? Ele está falando que segunda-feira chegam os livros. Eu não sei de onde eu tenho essa informação. A gente espera que chegue. Essa semana, duas coisas aconteceram aqui. 40 livros, extraviaram, vinha ao de Belo Horizonte. E hoje, eu vou entregar para vocês o panfleto sobre o nosso Jornada do Poder Popular. Fizemos 2 mil panfletos. E era para ter chegue também. Alguém recebeu, alguém assinou, não foi ninguém da igreja. 10 horas da noite, nem tem ninguém aqui. Não sabemos onde foi parar. Então, essa semana, essas duas coisas desagradáveis aconteceram, né? O livro chegando, do Marcelo, a gente vai avisar e também depois a gente repassa para vocês. O Eduardo. Para encerrarmos nossa conversa e iremos para a celebração eucarística e ouvirmos a homilia do Marcelo, nós celebramos esse domingo também um ano de aniversário do movimento pastoral LGBT, Marielle Franco. Cadê o Edilson? Eu tinha visto o Edilson, não estava... Ah, o Edilson está aqui. O Edilson vai celebrar, traz o movimento junto com um monte de gente que também constrói esse movimento. Ele vai falar na celebração sobre ele. mas como é construir, Marcelo? Hoje, uma pastoral a partir da fronteira, da diversidade, do encontro com os que mais precisam e aí, lembrando o Bopa desse humano dele para a gente encerrar nossa conversa aqui. Quando a gente diz que assume a humanidade, assume a humanidade como ela é. Esse negócio de assumir, mas do jeito que eu sou, que eu quero que seja, e o outro tem que ser igual a mim, não é o correto. Assumir é entrar na realidade da vida de todo mundo. E no mundo, desde que o mundo é mundo, existem dois sexos, vamos dizer assim, dois identidades sexuais, masculino e feminino. Mas existem diversos gêneros. O que é gênero? É a forma como a gente vive a sexualidade. E essa diversidade, ela é muito grande. Ela não dá nem para dizer, tem gente por aí falando terceiro sexo. Não é isso. Tem também, mas não é só. Quer dizer, como é que se é de Deus? É primeiro reconhecer que Deus nos criou todo mundo diverso. Segundo, que todo mundo tem o direito de ser o que é. E que Deus nos quer felizes, nos quer humanos e nos quer irmãos. discrimina. Então, quem discrimina, quem colabora com discriminação, repito de novo o que eu disse do Bolsonaro, é do diabo. E, nesse sentido, as igrejas cristãs, elas têm uma função muito importante. Primeiro, porque elas, na história, colaboraram com a opressão, com a repressão. Eu vou contar uma historiezinha e aí a gente conclui para a impremissa. Eu tenho um amigo meu que é pastor metodista, mas ele não conhece, Fred Morris. E ele me contou que lá na cidade dele tinha um programa de televisão e, nesse programa de televisão, tinha um pastor neopentecostal, como se fosse aqui da Igreja Universal do Reino do Deus, lá é outra igreja, que responde a perguntas na televisão todo sábado de manhã. E aí um sábado chegou a minha pergunta, caro pastor, eu me chamo Fernando de Itaú, tenho 40 anos e eu cheguei na minha casa, abri a porta e encontrei minha mulher transando com outro homem. Fiquei muito apavorado e muito derrotado, mas ela me disse que culpado sou eu por causa da história da gente, do fato de que o casamento não está indo bem e a minha filha ficou a favor dela e eu tive que sair de casa, perto de tudo, estou sem família e, nesse momento, um amigo meu de infância que é gay e que sempre teve um encanto, uma certa paixão por mim, me convidou para morar com ele e eu estou muito inclinado, mas a minha igreja me disse que se eu for, nunca mais posso aparecer nem participar de culto nenhum, então, eu estou tentando perguntar ao senhor se o senhor me aceita na sua igreja. Aí, o pastor disse, meu caro irmão fulano de tal, leia no livro do Levítico, capítulo 18, versículo 21, que um homem que dorme com outro homem comete abominação da desolação e deve ser tirado da comunidade. Então, se você quiser vir para cá mas renunciando, aí você venha e será recebido como irmão, mas se você opta por isso, a igreja está fechada para você porque a igreja não é para pessoas pervertidas. No sábado seguinte, o pastor abriu o programa e disse, gente, irmãos, por obrigação mandada pelo juiz fulano de tal da vara não sei qual federal, eu vou ter que ler para vocês uma carta. A carta era assim, caro pastor fulano de tal, agradeço muito ao senhor a sua resposta de sábado passado que muito me esclareceu porque me ajudou muito porque eu fui ler o capítulo 18 do livro do Levítico, aí foi ótimo porque de fato eu descobri o que o senhor disse que lá está escrito que o homem que dorme com o homem é maldito por Deus. Mas me ajudou demais porque no mesmo capítulo 2 versículo depois eu descobri que a mulher adulta pode ser apedrejada. Então, senhor, por favor, junte as pedras porque como aqui na sociedade civil eu não vou poder fazer isso, eu vou para a sua igreja eu vou levar a minha mulher nua como o livro do Levítico manda e vamos tantos apedrejar juntos ela às nove horas da manhã no culto. E outra coisa ótima que eu descobri no livro do Levítico também no capítulo 18 é que a minha filha que é desobediente que ficou a favor da mãe e não de mim pode ser vendida e eu vou fazer um leilão. Vocês podem preparar que a partir de cem dólares qualquer um pode levar. E o pastor teve que ler isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? É que você não pode abrir a Bíblia no livro do Levítico lá nos dois mil anos antes de Cristo pegar um preceito cultural e aplicar para hoje em dia. Não é? Quer dizer, se você fizer isso você faz com um porque é que não faz com o outro? Está certo, gente? Então, parabéns para a paróquia que tem uma pastoral gay é muito importante a gente se solidarizar e não como coitadinho não porque são coitadinho não, não iguais a nós com toda a dignidade com todo o direito com todas as bênçãos de Deus que talvez seja gay, né? Quem sabe? Excelente. nós vamos encerrar esse momento tem um pessoal em transmissão online tem umas 14 pessoas é isso 17 pessoas daqui umas 40 minutos vão ouvir o Marcelo também online na página da IPDM quando você chegar em casa curta a página da IPDM e compartilha é gente online demais temos nós aqui e os que estão nas redes isso é coisa boa olha o Anderson está doido para pegar o dinheiro mas se alguém não tiver e quiser pegar o livro dá o nome para o Eduardo e eu pago o Eduardo paga depois exatamente muito bem encerramos essa música o dinheiro o dinheiro a gente manda pelo correio o dinheiro a gente manda pelo correio pelo mesmo encerramos esse momento aqui com uma música na utopia irá chegar Cláudia vai cantar conosco aqui vamos caminhar irá chegar o novo dia o nome céu da nova creia o novo mar e ressentiriam o novo dia o novo dia o novo dia o novo dia E aí